não vem pra cá não o Gustavo Reis você que é o cara maga e quer ver uma máquina andar aqui dentro pra bater veneno pra bater veneno na batata doce meu amigo garimpeiro meu amigo engenheiro que responde os vídeos da gente não com coraçãozinho mas responde mesmo e esqueci sei que o cara é engenheiro e é lá do Rio Grande do Sul sorriu se você tá na Globo um abraço pra todos do canal Gilmar Serraleiro do Projeto Jaiba o amigo de vocês como disse e aí e aí e aí É o amigo Ari Prado Ari Prado O canal do cara tem tutoriais Tem tudo de bom Ari Prado é engenheiro E o cara manja O cara tem um canal top dos top Aqui não, aqui é só brincadeira dia a dia Mas o rapaz lá É porreta Vai lá no canal dele que você vai aprender a fazer Forno de fundição de alumínio De ferro, tudo Ele desenvolve qualquer projeto O cara é engenheiro E o nome do cara é Ari Prado Fica todos com Deus Tchau, tchau Obrigado Tchau 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 Tchau